Eu estou aqui com o Fernando da Síndico News. Fernando, conta para nós como é que foi essa parceria com a Conasi, como está sendo esse evento, dessa rodada de negócios organizada aqui no Novo Hotel, na Zona Norte. Conta um pouquinho qual é a expectativa do Síndico News com esse evento. Bom, o Síndico News começou a parceria com a Conasi o ano passado e nós tínhamos uma revista direcionada para o condomínio na parte física e a partir desse ano nós transformamos ela na parte online. Então toda a direção online agora do Síndico News vai ter parceria com a Conasi e o nosso projeto é ter eventos agora até o final do ano com a rodada de negócios e as exposições ao longo do ano. O nosso próximo projeto já vai ser para o dia 23 de abril e com expansão para o ABC a partir de maio. Então a nossa parceria vai ser duradoura agora na parte online, ou seja, o Síndico News com as informações, as Conasi com os cursos, unindo o útil e o agradável para que todos fiquem satisfeitos na área de condominial. Sérgio, já tem algum cronograma para esses novos cursos que vão sair em parceria? Você já consegue falar alguma coisa para nós, dar um spoiler aí para o pessoal? Sim, sim, Cintia. Nós temos, como o Fernando falou, dia 23 de abril agora aqui em São Paulo, de 2019. Nós vamos ter no ABC também, em data já, vai ser em abril, mas estamos fechando a data, né? Vamos fazer também Guarulhos, Osasco, né, Fernando? E o que o público pode esperar, o síndico pode esperar nas rodadas, são empresas idôneas, empresas consultadas, empresas credenciadas, tanto no Síndico News quanto na Conasi, que vão participar, trazer descontos em massa. Isso que o síndico tem que elaborar no condomínio, esse processo de economia, esse processo de facilidades dentro do condomínio. E as empresas, obviamente, você é empresário, que vende para condomínio. Eu estava falando hoje que, uns 15 anos atrás, nós tínhamos 50 tipos de empresa que vendiam para condomínio. Hoje, passa de 130 tipos de empresa, né? Você sempre teve academia, por exemplo, nós temos aqui hoje a Ergolife, né? Que está apoiando aqui o evento, a rodada de negócios aqui da Zona Norte de São Paulo. E vende serviço para condomínio. Quer dizer, hoje você tem das mais variadas serviços, soluções, produtos para condomínio. A Ecoville também está aqui com a gente, fazendo parte de material de limpeza. Então, é isso. Tem que aproveitar essas rodadas de efeito para você, síndico e empresário.